Olá pessoal, boa tarde a toda a gente que esteja a assistir a este vídeo. Eu chamo-me Bruno Lopes. Eu estou a fazer este vídeo relativamente a esta empresa que estamos a ver aqui na tela, MyPenHeads. E estou a fazê-lo, não é um tutorial de como trabalho MyPenHeads, mas tem a ver com os postos que eu faço no Facebook e até outras publicidades que eu faço. E muitas pessoas ficarem céticas, até mesmo chegaram a dizer que os postos que eu pus eram falsos, ou que eram manipulados de alguma forma. E eu venho a fazer este vídeo para mostrar aqui em tempo real que realmente esta empresa, desde que iniciou as suas atividades e a forma como foi apresentada, ela foi lançada dia 30 de Março e agora estamos no dia 10 de Julho. E até agora nada mudou, sempre tenho incumprido. E para mim isto é de grande valor, nós não temos o stress de saber se vamos ser pagos, se não vamos, se vai durar muito tempo ou se venho alguma desculpa, porque não podem pagar por causa disto ou por causa daquilo. Vou ficar expido então nos meus resultados financeiros. É um site que paga diariamente, todos os lucros são distribuídos de 30 a 30 minutos, apenas é exigido que façam 10 cliques diários e todos os lucros são divididos por todos, baseado no número de shares que têm. Mas em relação a isso, depois se quiserem tirar alguma dúvida, se quiserem alguma explicação, mesmo pessoalmente no Skype, vou deixar o meu Skype, podem adicionar e eu falarei com todo gosto. Mas vou mostrar então realmente, tempo real, não é? Porque muitas pessoas, como eu disse, não acreditam, porque estão céticas, devido a estarem um pouco massacradas por programas anteriores, que falhavam com os seus compromissos, ok? Aqui estão os meus pedidos de levantamento. Vocês podem ver esta mensagem aqui, You can make only one withdrawal. Em português, apenas podemos fazer um pedido de levantamento por dia, de segunda a sexta. Estes são os meus pagamentos que eu tenho todos feitos, tenho mais. Podem ver aqui um que foi feito hoje, ele está pendente, demora sempre entre 2 a 5 horas, ok? E como podem ver aqui, no dia 8, no dia 7, no dia 3, não é diariamente, mas é quase diariamente, 3 vezes por semana. Os valores variam, não tenho uma renda fixa. Tinha aqui 10, 13, 26, 25, 22, 7, 50 dólares, 17, 22. Esse colocar aqui, para verem todos os meus pagamentos, acho que até agora, o meu total de pedidos, penso que sejam 30 pedidos feitos. Está aqui todos os meus pedidos, a partir do dia 10 do 4, pronto, está aqui os valores, como podem ver, ok? Isto é realmente, dinheiro que entrou na minha conta Paypal, ok? E eu posso mostrar aqui a minha conta Paypal, está aqui o meu nome, Bruno Lopes, ok? Não quero que pense de alguma forma manipulada, como já me disseram, caras vezes eu colocava os prints queridos no Facebook, que seriam manipulados, não. Eu vou para pagamentos recebidos, e vai... Vamos ter aqui alguns, prontos. E está aqui, entradas de dinheiro, o DAIWT Solutions, que é o endereço do Mapping ADS de Paypal, e está aqui todos concluídos, e os saldos entraram sempre na minha conta Paypal. Ok pessoal, como eu disse, eu vou deixar o meu escape aqui em baixo, e o link para criarem a vossa conta, se assim desejarem, podem criar a sua conta gratuita, se desejarem saber como é que podem também ter este tipo de rendimentos, gastando 3 a 5 minutos por dia, não mais. Criem a vossa conta gratuita no link que está aqui na descrição abaixo deste vídeo. Tenho o meu Skype, se assim desejarem adicionar o meu Skype e conversar comigo, estejam à vontade. Ok pessoal, é realmente uma boa oportunidade, e realmente eu gosto de estar numa empresa assim, que não seja stress, pedimos e vamos a pagos ou não. Aqui são os pagos, ponto final. Nós também temos aqui o nosso grupo de língua portuguesa, Portugal, em que estamos aqui os mesmos portugueses, apesar que também tem um grupo oficial, onde se encontra o administrador, e tem sempre só comentários positivos, sempre não... Aliás, os rendimentos que eu tenho são os meus rendimentos. Há pessoas que levantam 500 aulas por dia, outras pessoas levantam menos do que eu. Tudo depende também de como começo e a sua estratégia que utilizam. Temos aqui uma pessoa que eu não conheço, este é um grupo internacional, em que já tenho um maior número de shares, por isso tenho maiores rendimentos. Ok pessoal, como eu disse, sintam-se à vontade, criem a vossa conta gratuita, assinem-me no Skype, contactem-me ou deixem um comentário abaixo e terei todo o gosto em passo a passo, através do Skype ou mesmo até podem, para quem percebe inglês, facilmente consegue trabalhar com o MyPenADS, porque é mesmo muito simples, 3 a 5 minutos por dia, despendo algum tempo, o tempo que despendemos online pode ser aproveitado para termos assim rendimentos como este, ok? ou mais, porque há pessoas que tiram muito mais, ok? Depende também do valor com que entram, depende de alguns fatores. Adicionem-me no Skype, criem a vossa conta gratuita, que eu darei passo a passo, também para poderem ter um rendimento extra, utilizando um pouco do vosso tempo online, porque todos nós passámos algum tempo online, seja de lazer ou seja de anel profissional, ok? Boa tarde a todos pessoal e fiquem bem!